Aqui no município de Rolim de Moura aconteceu no final de semana a operação força total Nós acompanhamos parte da operação, porém agora o comandante, o major Balmão vai fazer um balanço de realmente como foi essa operação porque não foi apenas em um dia Teve outros dias também que aconteceram essa operação aqui no município Comandante, uma operação que o objetivo era a apreensão de armas, drogas, produtos ingleses Enfim, uma operação que veio realmente para mostrar que a polícia militar está trabalhando no município Isso, quando se trata de polícia militar a gente se preocupa muito com o policiamento preventivo com a ostensividade e a sensação de segurança Nesse sentido nós realizamos a operação força total na sexta e no sábado e temos a intenção de fazer com que ela seja constantemente empregada E o nosso principal objetivo era o que? Era a prevenção e também a repressão de alguns crimes Nós estávamos focados em cumprimentos de mandado de prisão A apreensão de armas de fogo de forma ilícita, droga que porventura fosse encontrado bem como a recuperação de veículos furtados e roubados Na sexta-feira, que foi o primeiro dia, nós já tivemos uma condução por porte ilegal de arma de fogo No sábado nós tivemos novamente um porte ilegal de arma de fogo Inclusive com a prisão de agentes de cometerem roubo e furto naquela noite Então na sexta e no sábado que nós fizemos esse grande comando de abordagem Já surtiu efeito, tanto no que diz respeito à parte preventiva quanto à parte repressiva com as devidas prisões É uma operação que aconteceu agora, mas não foi só aqui também no município de Rolimoro Nas cidades vizinhas também, e que vai continuar acontecendo Isso, aconteceu em toda a região da Zona da Mata Então toda a área do 10º Batalhão, pegando de Nova Brasilândia até Alta Floresta do Oeste Até Parecís, Nova Estrela, foram realizadas essa operação Contou com todo o emprego do policial De todo o policiamento que nós temos à disposição Foi empregado nesses dias E de forma a realmente ter uma sensação de segurança Eu sei que às vezes pode causar algum sentimento de surpresa Ou de susto da comunidade Mas esse serviço nosso, ele realmente surte efeito Ele é para a segurança da comunidade E nesses dois dias foi muito produtivo E não será estritamente nesses dois dias Essa operação, ela acontecerá durante todo o ano 2022 Agora comandante, foram feitos alguns estabelecimentos Eles foram escolhidos a deles ou foi feito aleatoriamente? Os estabelecimentos, a gente procura algumas características para serem abordados Então não necessariamente o estabelecimento em si que traz esses crimes Mas é pelo fato de ter grande aglomeração de pessoas De ter bastante pessoas frequentando Então acaba gerando essa atenção à operação policial Não por qualquer outro motivo Que leve a estigmatizar aquele estabelecimento por cometimento de crime Pelo contrário É só porque tem muitas pessoas que frequentam Então como a gente tenta abarcar o maior número de pessoas possível Então a gente procura esses locais Então você pode começar a dar um pouco mais